Fala galera, 100% algodão, aqui é o Doide do canal Game Life e cara, hoje eu quero falar sobre essa belezinha aqui que vocês estão vendo no fundo. Acredito que muitos de vocês já devem saber o que é, justamente o stream feito pelo Google, do jogo Assassin's Creed Odyssey, feito no navegador Chrome. Bom, isso é impressionante, porém não é uma novidade. Para alguns de vocês pode ser uma novidade, mas por exemplo, nós conhecemos o Playstation Now, que utiliza uma tecnologia semelhante. E no passado nós já tivemos outros serviços, como por exemplo o OnLive, um serviço em 2010, que foi descontinuado em 2015, mas que permitia que jogasse jogos online, através de streaming, pagando uma mensalidade, se eu não me engano. E tinha quase 2 milhões de adeptos, né, no seu auge, vamos dizer assim. Inclusive, a Sony comprou grande parte das patentes dessa empresa e depois criou o Playstation Now. E interessante pensar sobre streaming é a questão da latência, né, uma coisa que o pessoal fala muito, questão da latência, se questão da velocidade da internet, se você precisa ter uma boa conexão. Bom, isso tudo são coisas que com o tempo vão ser melhoradas. Com certeza o Google está pensando muito nisso, né, apesar deles terem dito que com uma conexão de 25 MB já é possível você jogar de modo satisfatório. Mas ontem, quando eu estava assistindo esse vídeo, o que me deixou muito pensativo foi a questão de vendas, de concorrência em si. Porque, uma vez que um gigante desse, o Google entra nesse mercado, ameaça com certeza o negócio da Microsoft, da Sony, porque você não precisa de console para jogar nos jogos. O streaming, falando rapidamente como funciona, o jogo todo é processado em servidores e você recebe um vídeo daquilo que você está jogando. Ou seja, é como se o jogo estivesse acontecendo lá nos servidores e você recebe o streaming, né, o vídeo daquilo que está sendo feito. Os seus comandos são repassados para o servidor e aquilo te devolve como um vídeo. Por isso é processado no Chrome. E é claro, isso tem que ter baixíssima latência para você poder jogar de modo satisfatório. Mas eu fiquei pensando o seguinte, e se isso vira moda, se isso dá certo, se a tecnologia permite que a gente jogue de forma sem lag, sem buffer, no futuro não terá mais a necessidade de consoles. Aí eu me pergunto, então a Sony vai perder a boquinha? Por exemplo, ela vendeu 90 milhões de PS4 agora? Como é que vai ser isso no futuro? E não só a Sony, Microsoft, Nintendo, mas eu parei para pensar, por exemplo, no esquema da NVIDIA. Quer dizer, então, que a NVIDIA não vai mais vender placas de vídeo para gamers? Como é que vai ficar esse mercado? Mas o curioso é que eu procurei saber que a NVIDIA tem um serviço já há algum tempo chamado NVIDIA Grid. Ou seja, os caras já estão pensando nisso, né? O NVIDIA Grid é justamente você poder acessar o servidor deles, processar toda a informação no servidor da NVIDIA para fazer o seu trabalho ou para jogar jogos. Por que eu falo trabalho? Porque algumas empresas, vamos pegar um exemplo aí, engenharia, já estão usando o NVIDIA Grid para processar, por exemplo, AutoCAD e coisas desse tipo, através do próprio servidor da NVIDIA. Então, mas o que me preocupa, o que me faz pensar é em questão de games, né? Porque o mercado principal da NVIDIA são os games, são os jogos. Como que vai ficar isso no futuro? Mas, ao mesmo tempo, vamos lembrar do caso da Kodak. A Kodak, que vendia filmes analógicos, aquela coisa toda, ela não se ateve para o mercado, para o futuro, e a empresa quebrou, né? Porque o carro-chefe deles era venda de filmes fotográficos, então a NVIDIA, ela tem que se atualizar, ela tem que entrar no mercado dessa forma. Eu vi um vídeo ontem, né, de um canal chamado Range Autor, eu vou deixar o link na descrição, que o apresentador do vídeo, ele acha sim que isso é uma ameaça para a Microsoft e para a Sony, porque o Google entraria no mercado como um forte concorrente. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que lembrar das 30pires, né? Os estudos independentes, como é esse caso, a Ubisoft. Até por isso, eu acho que a Ubisoft, né, cedeu o jogo, fez essa parceria aí com o Google para poder fazer testes agora no dia 5, testes betas. Então, é interessante isso, porque as 30pires, elas não têm um vínculo, né, direto com a Microsoft, com a Sony. No futuro, vamos imaginar, os jogos continuariam sendo vendidos para várias plataformas, mas também para streaming, por o Google, por exemplo. E isso é uma coisa a se pensar, que eles têm uns grandes estudos, como a Bethesda, né? Tem vários estudos aí que não pertencem a esses grandes fabricantes de consoles. E, por exemplo, quando a gente lembra da tecnologia da OnLive, já era possível, naquela época, jogar jogos como Batman, Assassin's Creed, Bioshock. Hoje, na Playstation Now, já é possível jogar Last of Us, God of War. Então, é... Ou seja, já era uma tecnologia mais antiga, que a gente já podia jogar jogos desse nível. Então, não é nenhuma grande novidade que jogos desse nível aqui estão sendo possíveis jogar através de um simples navegador. É claro, se a gente pensar, por um lado, muitas pessoas que não possuem console em casa, ou um computador muito potente, poderão, né, com um simples notebook, estão cogitando, inclusive, celulares, né, para poder rodar esses jogos. Isso vai ter um alcance gigantesco, né? Porque, hoje, se a gente tem mais de um bilhão de jogadores, a gente tem que pensar que grande parte desses jogadores são jogadores mobile. Nem todo mundo vai pegar aí 90 milhões de IPS4. Então, quanto que dá para atingir com essa ação, né? Quantos jogadores dá para dobrar, triplicar? Ou seja, o céu é o limite. Mas, para mim, fica muito essa dúvida, sabe, de como que isso vai ser feito no futuro. Por quê? Imagina só, a gente não tem mais vendas de console, não tem lucro através de consoles. Então, os lucros têm que ser baseados, agora, nos games. E como que vai ser isso? Os jogos vão ser vendidos pelo mesmo valor fechado, 60 dólares para a AAA? Ou, realmente, o esquema de assinatura vai pegar, né? Vamos ter aí o navegador, o Google e jogos por assinatura. Essa assinatura vai ser cara? Como é que vai funcionar? Vai ser, mais ou menos, um esquema Netflix? E outra coisa, o que me preocupa muito. Isso vai ser sustentável, né? Porque a gente está vendo estudos fechando, como o caso da Telltale, né, recentemente. E, ou seja, não corre o risco de migrarmos para isso, fazer um esquema de assinatura e alguns estudos não suportarem essa demanda. Isso tudo que eu estou falando são cogitações, porque tem que entender de mercado, né? Tem que entender como que isso pode atingir globalmente no futuro. Você pode estar perdendo um volume grande agora, por exemplo, de consoles e um volume grande de dinheiro em jogos de lançamento. Mas as assinaturas, o público que você pode atingir mundialmente pode dar um volume muito interessante. Mas também eu acho que fica essa questão, esse risco aí de acontecer uma bolha, né? No mercado, vamos dizer assim. Bom, galera, é isso que eu queria passar para vocês. São as minhas impressões. Eu fiquei muito impressionado, muito empolgado, né, assistindo isso aqui ontem. E eu achei fantástico, né? De certa forma, para quem é gamer, para quem simplesmente joga, a ideia é fantástica. Eu não preciso ficar comprando placa de vídeo todo ano, aquela coisa toda. E é sensacional, é evolução, né? Vamos dizer assim, é tecnologia. Agora é pensar se isso aí é realmente sustentável, como o mercado vai reagir a isso tudo. E, principalmente, se a curto prazo vai realmente funcionar legal, né? A gente vai ter uma boa experiência utilizando isso. A gente já sabe aí que a Microsoft tem projetos para o Scarlet, né? Ou para a próxima geração de também fazer jogos via stream. Vamos ver como é que isso tudo vai desenvolver nesse futuro, ok? Bom, deixe seu comentário aí o que você acha sobre isso. Alguma opinião que você tenha a agregar sobre esse assunto. Se você acha que isso é uma coisa positiva, negativa, quais são os pontos que você tem a ressaltar, beleza? Se inscreve no canal aí, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!